Pietro, olha aí. Qual o nome desse gato, neném? É Mel. A Mel. Ô gato feio, solta ela aí no chão. É. Bora galera, agora vamos começar mais um vídeo dos inscritos. É o vídeo do Dan Lay. Dan Lay, Pietro. É o Dan Lay do Gol do Dan. Eu perguntei a ele assim, rapaz, qual é o nome do teu sonho? Ele não sabia não. Aí eu vou inventar o nome já já, ele botou o nome do Gol dele na golinha. Gol do Dan. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês aqui, como é que tá aqui. Um azeitezinho. Aqui ó, que eu comprei agora. Eu comprei essa corneta aqui ó. Eu comprei essa corneta. Com boca. E essa boca aqui. Essa lente né. Duas bocas zeradas. Porque a galera faz tempo que pedia pra mim trocar isso aqui ó. Que tava quebrado. Eu disse que não ia trocar não, que eu gostei e foi quebrado e pronto. Mas eu vou deixar tudo bonitinho, tudo novinho ó. Duas bocas. Esse aqui é o que tava ali ó. Que eu tirei. Que eu emprestei. Aí o menino me devolveu e eu comprei. Do JF. Essas bocas aqui. Aqui tem os módulos. Tá aqui ainda do mesmo jeito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Ainda tem um módulo. Que tá, tá com palha do Valdemar. Que é um A1600. Ele não tá aqui não ó. Esse A2500 aqui é dele. O A1600 é 1000. E o A3500 não tá aqui também. Tá com ele lá. Esse A450 aqui é o do meu grave. Esse aqui é o dele. Que no caso, tá no lugar do meu A3500. Tá aqui os módulos aqui. Esse aqui eu não vou usar no projeto. Nem esse. E aqui tem três A600. Três. Eu vou vender um. Tô vendendo um. Porque esse aqui eu comprei ele zero. E eu vou vender um. Que é um pouquinho mais zero. Mas eu vou botar pra vender aí pra galera. Ou eu faço outra coisa com ele aí. As fontes tá aqui ó. Duas fontes. JFA. Tem uma bateria ali. E bora do vídeo. Do vídeo do Gol do Dan. As tintas ali ó. As tintas do Charmosinho. Tô esperando só o 3D pra continuar. Tá sentindo falta de que? Do Charmosinho né. Tá aqui não ó. Charmosinho não tá aqui não. Deixa eu fechar. Viajou. Charmosinho viajou. Foi pra reforma. Foi pra lanternagem. Mandei dar o grau lá no carro. Pra ficar bonito de novo. Por fora. Todo top né. Branquinho. Botar. Eu vou botar o farol de milha. Tudo zero. Tudo bacana. Botar pra ligar a luz e tudo. Quando ele chegar. A gente vai pra cima do projeto. É com tudo ó. O Bob aí ó. A subiúve tá aqui. DRA né. Pois é galera. Tô andando só de bike. E de moto esses dias. Mas é pela. Pela boa causa do. Fazer. Ajeitar o som bacana. O som não. O carro né. Porque. Só pensando em som e som. Mas o carro também tem que ficar bonito. Dá uma geral nele. Né Peter. Pois é galera. Já já. O charmozinho tá de volta. Eu vi a galera que tá perguntando. É pra o que que tu fez com o charmozinho. Como é que tá o som. O projeto. O projeto assim. Tá parado por enquanto. Mas a caixa de médio. O menino já fez a caixa de médio dele. Aí quando o carro voltar da. Do concerto lá. De ajeitar tudo. Aí a gente vai pra cima do som bacana. E. Bora assistir os vídeos anteriores aí. Pra vocês verem como é que tá. O andamento. Eu vou mostrar tudo. 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 Eu fiz um vídeo mostrando como é que eu quero que a caixa de grave fique né. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Não vai faltar nada. Nem. Isso aí ó. Se inscreve no canal. Deixa o like. Né Pietro. Como é que é pra fazer Pietro. Se inscreve no canal. Assina o sininho das notificações. Deixa o seu like. Ah. A Pietro tá aprendendo. Ela fica assistindo os vídeos do YouTube direto. Se inscreve no canal. Viu galera. Fica aí com o vídeo do Gol do Dan. Valeu. Fica aí rapaziada do Paredão Charmosinho. Sou o Dan Erleia aqui da região de Osasco. São Paulo. Eu tô aqui pra apresentar um pouco do meu som. E um pouco da minha história. Um pouquinho da minha história com som automotivo. Porque na época que eu fui criar esse som. Eu tava estudando. Então eu tava fazendo faculdade. Então tinha mês que eu tinha que escolher. Ou pagar a mensalidade da faculdade. Ou terminar de montar o som. Então a gente sabe que é tudo muito caro. Muitas coisas você precisa realmente comprar novo. Pra evitar dor de cabeça futura. 100% do meu som aqui. Foi comprado tudo novo. Exceto uma bateria. Alguma coisa ali. Mas tudo praticamente de potência. Alto-falante. Quando tudo novo. Tanto que quando eu fui montar o som. Eu demorei mais ou menos em torno de um ano. Um ano e pouco. Quando eu fui instalar o som. Já tinha acabado a garantia da maioria dos componentes. Então a gente sabe que é difícil. Isso realmente você conseguir é adquirir um produto bom e barato. Então o som automotivo é só pra quem gosta mesmo. Porque é dinheiro. É gasto mesmo. Então esse meu projeto. Ele é um projeto bem simples. Bem compacto. Voltado mais a qualidade mesmo. Eu optei por alto-falante de 15. Visei tirar o máximo de peso. Porque o carro eu utilizo ele no dia a dia. Então eu só tenho esse carro. Ele me leva pra tudo que é lugar. Então tudo que eu preciso fazer é com ele. Evitei de colocar o máximo de peso. Também a caixa é reduzida. Senão eu ia perder o banco traseiro. Bateria eu só tenho uma. Corneta eu não optei por utilizar a 405 devido ao peso. Eu queria um projeto com 3 médio. Mas também iria mais peso. Então eu optei por 2 de 10. Agradeço a oportunidade aí do canal. Pra eu poder estar apresentando a minha história. Um pouco do meu som. Um pouco do meu projeto. Aqui eu também tenho um painer do Ijin. Por sinal é muito bom também. DVD. Multimídia. Esse daqui também pega a TV. Ele só precisa ter ali um conversor. Eu tenho aqui um controle de longa distância. Também é da Stetson. Esse daqui é o controle da central de LED. E o bom. Eu queria passar uma dica aqui pra vocês. Aqui é onde eu coloquei o infra. Vermelho do controle. Da Stetson. Então eu deixei aqui. Essa anteninha pra captar o sinal. E aqui eu utilizei a própria ligação da positivo e negativo da luz interna. Então é uma dica aí pra vocês. Tem gente que coloca lá atrás. Mas aí devido a trepidação. Alguma coisa do tipo. Às vezes o infravermelho fica torto. Aí fica falhando. Então ele já fica aqui. Apontando diretamente pro rádio. Então fica aí uma dica pra vocês aí. Então esse daqui é o meu painel de módulo. Antes ele era atrás do banco. Aí eu mesmo que fiz a instalação. Recortei a madeira. Fiz os moldes. Fiz os furos. E fiz a instalação eu mesmo. Meus módulos são todos tarampes. Quis manter tudo uma marca só. Então eu tenho um HD 3000. Tocando os dois graves aí de 15. Aí eu tenho uma TS-400. É pra tocar corneta e tweed. Eu tenho uma 1600. Uma tarampes 1600. Pra trocar os dois médio. Eu tenho um PX-1. Da Expert. Aqui tá a central de LED. E um voltímetro. Da Stetson. Tá. Então o meu cabeamento. Ele é todo Stetson. É tudo blindado. Pra evitar qualquer tipo de ruído. E ter uma qualidade também melhor. Que dá diferença sim. Aqui infelizmente o fio vai aparecer. Eu ainda coloquei esses caracol aqui. Pra tentar dar uma disfarçada. Mas a gente sabe que o fio aparece. De qualquer jeito. Então aqui eu tenho uma fonte da Stetson. Essa daqui tá no banco. Eu coloquei ali na caixa. Pra evitar trepidação. Enfim. É. Gosto meu mesmo. Ela é fraquinha né. De 80 amperes. Mas tá me atendendo. O cabeamento é tudo. É tudo grosso aqui. Como se pede no manual. De cada. De cada módulo. E eu tenho uma bateria de 115. O diferencial é que ela é de BMW. Então é uma bateria muito boa. Livre de manutenção. Nunca tive nenhum problema com ela. Tá. Ela é de 115 amperes. Então esse daqui é o meu painel de módulo. Ali tá a extensão também. A extensãozinha de 15 metros. Então no canal 1 eu tenho corneta. No canal 2 eu tenho médio. No canal 3 eu tenho grave. E no canal 4 eu tenho os tweets. Deu pra separar certinho aqui. Bom. Então aqui eu tenho o meu sistema de som. Então a gente vai começar aqui pelo grave. Igual eu falei pra vocês. Eu nunca tinha visto alguém utilizar. Pelo menos não desse jeito. E encaixa euclides né. Invertida. Então é 2 de 15 da Ultravox. São outra 550. É 550 RMS. Igual eu falei. É um sistema mais voltado à qualidade. Então não é um grave pra espancar. Nem pra ter um... Pra racha. Nem nada. Aqui eu tenho dois médio de 10. Da Aerof. De 500 RMS. 10 polegadas. Eu tenho duas D250X. E dois DST200. E é isso aí. Se inspirassem em seus braços. Então qualquer esforço viraria um barco. A Mona Lisa. Com você tudo difícil. Não é que que até se leva uma garuba da bicicleta. O preto e troco tem dor. A vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. Do errado se acerta. O quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se me tivindou. Que bom que você chegou. Pra clonar. E dizer. Que existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só o fim de dizer. Que quando arrepia pra ela. Coisas que eu só entendi. Quando eu te conheci. Ai. A voz do Maranhão também assistira. Viu? Vamos lá. Eita. Com você tudo fica. Tão leve que até. Te leva uma garuba da bicicleta. Prefibra com tem dor. A vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio.